A verdade é que hoje o PJT talvez funde uma nova escola de direito tributário, porque hoje a gente vê nos alunos uma nova forma de pensar o direito tributário. Os precedentes judiciais têm uma importância muito grande, porque, afinal de contas, se você disser que há uma verdade jurídica, essa verdade jurídica será o que dizem os tribunais em última instância. Dentro do projeto PJT eu tenho a honra de representar o grupo de debates tributários do Rio de Janeiro, o PJT Rio, e é um projeto que nasceu de iniciativa do diretor nosso, o Fábio Fraga, e o Fábio ele teve essa ideia genial, como costuma ser, de aproveitar, que também é diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro, a BDF, e unir essas forças para que a gente pudesse ter um curso de qualidade em matéria tributária. A gente conversou, ele estava dizendo que ele tinha vontade de fazer um projeto diferente. Esse projeto diferente que ele mencionou seria alguma coisa relacionada à jurisprudência. Nessa época, a gente não tinha ainda a ideia de montar um curso de alunos, etc. O projeto foi iniciado pela elaboração de um livro, que é o livro que a gente usa como base para o curso do PJT, que na verdade ele é um manual, mas ele é focado em precedentes. E os tribunais, às vezes, têm uma interpretação muito surpreendente do que seria o direito. No Brasil, em especial, isso acontece com muita frequência, principalmente no país onde a gente tem uma causa judicial para cada dois habitantes, uma taxa impressionante. Para você ter uma ideia, os manuais de direito tributário que existiam até então, estavam com muito 20, 15 decisões. O livro que foi escrito, ele cita mais de 700, 800 decisões. Hoje em dia, as empresas, os escritórios e até mesmo grande parte das funções públicas requerem um tipo de profissional que seja ágil, ou seja, ágil no sentido de poder transmitir de uma forma rápida e dinâmica o que ela pensa, a forma como ela se coloca e qual a solução que ela vai apresentar para aquele caso. Eu acho que esse projeto, o curso, o primeiro projeto do qual o curso é extensão, é a materialização dessas tendências e que se apresenta como o que eu considero hoje uma das coisas mais vanguardistas do direito tributário brasileiro e fico muito feliz de ter participado desse projeto e continuar participando. Eu me lembro lá nos idos dos anos 90, uma decisão polêmica do Supremo, dizendo que a sistemática da solução tributária era absolutamente constitucional, ilegal, sem querer entrar no mérito aqui, mas o ponto é que ano passado o Supremo revisitou a matéria, o ministro Fachin foi o relator e a decisão foi absolutamente oposta com relação àquilo que foi decidido lá nos anos 90. O que a gente observa hoje, e eu tive a oportunidade de refletir e discutir com meus colegas sobre isso, é esse fenômeno de fortalecimento da importância da justiça. Então a ideia surgiu de tentar fazer um curso cujos conceitos de direito tributário fossem definidos não pela doutrina, mas pelos precedentes judiciais, pelo que dizem os tribunais superiores a respeito do direito tributário. Eu costumo fazer um paralelo que você estudar o direito hoje por meio das leis e dos códigos é a mesma coisa que você fazer um cursinho de inglês. Você vai falar inglês ou outra língua estrangeira como um filósofo, como uma língua de livros, mas se você viajar para outro país e ver como as pessoas falam na prática, é totalmente diferente. Isso é o direito nos tribunais. O direito nos tribunais hoje é o direito vivo. Então esse é o bacana de você estudar a jurisprudência, como que o Supremo pode voltar a examinar uma matéria e chegar a uma conclusão oposta àquilo que já foi decidido há alguns anos atrás. Eu queria uma coisa mais prática mesmo, mas que tivesse ligação direta com a aplicação do direito tributário na advocacia e não ficar discutindo mais teoria e etc. A forma de ensino e de pesquisa é uma forma que já existe em outras universidades, é a forma vitoriosa tanto em universidades da Europa quanto nos Estados Unidos, até mesmo em função em relação aos modelos de ensinar direito, como por exemplo, na Europa nós temos um sistema que é basicamente romano-germânico, ou seja, baseado em lei, em contraposição aos Estados Unidos, que é, por exemplo, um sistema de common law. Mas mesmo na Europa, essa tendência em se estudar de direito e se conhecer direito a partir do exame de casos, ela é uma tendência. A BDF sempre se manteve preocupada em discutir e examinar com profundidade todas as novidades, todas as inovações no que diz respeito à matéria tributária. Então, o PJT é um curso que foi e é completamente inovador. Os professores, escritores, eles começaram a escrever a obra sempre orientados pelos coordenadores. Então, foram alguns grupos de trabalho. E aí, ao final, foi publicado o livro, para depois, então, começar o curso PJT. O ponto forte do curso é a inversão do foco. Quando você tira o foco da lei e da doutrina clássica que se disse, que comentou a lei, para entender aonde o direito vive. Temos uma colega, por exemplo, que veio de empresas de auditoria, outros que têm escritórios próprios, outros que trabalham desde estagiários com direito tributário. Então, isso é muito bacana. Esse intercâmbio de conhecimento também e a visão de cada um sobre a atuação dos nossos tribunais, que é, de fato, o que a gente está fazendo aqui. O curso é de atualização em jurisprudência tributária. Paralelamente, tem as aulas do comitê de especialistas. São professores que são sócios de grandes escritórios, são advogados muito bem posicionados no mercado. Eles levam questões atuais do direito tributário. Para quê? Para eles discutirem junto com a turma, para debaterem junto com a turma, os principais cases que eles fizeram parte. Ou seja, aí a gente traz novidades. Por exemplo, a gente teve uma aula sobre acreditamento de piscofins. Algumas semanas depois, o Superior Tribunal de Justiça veio julgar justamente aquele caso. A gente teve no curso uma análise sobre tributação de atividades virtuais. As atividades virtuais no mundo são muito recentes. Então, no manual que é feito nos anos 70, nos anos 60, nem que a pessoa quisesse, nem que o autor quisesse, poderia antever essas mudanças que existiram no mundo e poderia analisar. Foi o que me chamou mais a atenção. Foi, assim, um enfoque na jurisprudência que muda diariamente. Esse curso é diferente porque ele parte da jurisprudência a partir de um programa teórico que, na verdade, ele é passado para o aluno de uma maneira totalmente prática. Ou seja, não interessa o que os doutrinadores efetivamente vão pensar. Mas, sim, como os tribunais estão recebendo e tratando do assunto que está sendo abordado naquele momento. Foi em razão da troca de e-mails que eu tomei conhecimento e achei um diferencial no PJT. Uma vez que você analisa a jurisprudência aprofundadamente, eu achei bastante interessante você ter essa ferramenta na mão. E tem aulas que, normalmente, numa aposta adicional não tem. Por exemplo, introdução à contabilidade, apuração no imposto de renda, problemática de prejuízo fiscal. E a troca de ideias entre aluno e professor o tempo inteiro faz com que a aula não seja uma aula boring, não seja uma aula careta. É uma aula que eu também nunca tinha visto antes. Na verdade, eu não digo nem que é uma aula, é um debate mesmo. A troca de experiências com os alunos foi muito gratificante, foi muito bacana. A ideia de preparar uma aula para esse curso, uma aula bastante focada em precedentes e análise de jurisprudência, permite uma discussão muito aberta, muito interessante em sala de aula. E, paralelamente a isso, também tem as aulas do TECT, que são temas especiais de contencioso tributário, sempre dadas por um dos coordenadores. Então, nós dividimos e cada um de nós dá essas aulas de TECT. Então, o curso é bem dinâmico, ele não é um curso monótono. São três tipos de aulas diferentes que complementam o aprendizado do aluno que quer se especializar no direito tributário, tanto com questões dos fundamentos do direito tributário, quanto questões atuais, e temas relacionados ao contencioso. Você aprende o dia a dia de quem está no dia a dia do contencioso tributário mesmo. São aulas muito participativas, os alunos atuam junto com os professores na análise da jurisprudência. Isso se dá basicamente porque a metodologia que o PJT traz estimula essa discussão em sala. Os alunos também dão aula, são avaliados por isso e são avaliados também pela participação na aula dos outros alunos. Isso que é interessante. Eles percebem quando um tem um pouco mais de facilidade ou tem mais vergonha e tal, estimulam a gente, a gente fala, e a gente percebe que a gente tem que ir para errar também. Assim como os tribunais erram o tempo todo e a gente, inclusive, aprendeu isso. O diferencial é você poder estudar toda semana a jurisprudência do que os principais tribunais do país estão decidindo. Essa primeira turma a gente deu a sorte da vida, eu acho. A gente conseguiu reunir um grupo de craques, não só do ponto de vista do direito tributário, mas do ponto de vista pessoal também. Essas pessoas não são simplesmente nossos alunos hoje, são pessoas que se integraram ao nosso convívio profissional, alguns até pessoal, e estão no mercado conosco, não são vistos como os nossos concorrentes, mas sim com os nossos discípulos, com os nossos amigos, pessoas que nós queremos ver crescer, pessoas cujo sucesso vai ser a confirmação da realização do nosso objetivo. Não é que a gente ilumine o aluno, o aluno tem luz própria, só que às vezes ele ainda não descobriu, e aí o papel do professor é ajudar ele a descobrir aonde está a luz dele, porque eu também fui aluna um dia e hoje. Posso dizer que sou professora, mas como esse processo acontece? Porque algum professor, alguma vez na minha vida, que por acaso faz parte do projeto também, e aí eu vou citar aqui o professor Eduardo Maneira, que foi também meu chefe, que despertou a vontade de estudar o direito tributário. E aí, a partir de então, eu vi como é importante um professor, a motivação do professor para que o aluno continue estudando aquilo. Acho que esse novo olhar sobre a jurisprudência que o curso me trouxe, me permitiu ver essas novas oportunidades, que foi o caso de eu criar uma coluna chamada de jurisprudência judicial. O interesse que os alunos têm demonstrado, e o nível de debate que tem havido em sala de aula, ele mostra que o curso está indo muito bem. Fiz amigos aqui, acho muito legal que tem pessoas de idades diferentes, origens diferentes até. Acho que como é a primeira turma, criou um pouco aquele espírito de família, né? Então, a gente chega, normalmente toma aquele café e já está contando o que aconteceu, como se fosse um... aquele... quebrando o gelo de manhã. A minha expectativa do curso é que eles inventem uma segunda... um segundo PJT. A vivência no curso do PJT, ela é extremamente importante para o profissional, tanto no networking, porque nós conhecemos pessoas novas, novos professores, advogados importantes que atuam em grandes escritórios, e também para realmente aumentar o nosso nível de conhecimento técnico e para facilitar o nosso dia a dia como advogado. Eu senti uma interatividade muito grande entre os professores e os alunos. Na medida em que a matéria ia sendo apresentada, muitas vezes até a perplexidade dos alunos com a conclusão a que chegaram aos tribunais. Assim, eu gostei tanto do curso, eu já falei que eu quero continuar assistindo a aula. Eu quero poder voltar a continuar assistindo uma aula ou outra. Falei para o Fábio que eu quero... que ele falou que tem a ideia de fazer a parte processual, então que eu quero fazer... que eu quero poder participar da parte de processo tributário e contribuir, porque o projeto é muito legal, o curso é maravilhoso e eu virei, assim, fã. Então eu quero poder continuar assistindo as aulas. Tem um aspecto interessante, que eu acho que a idade da pessoa está na cabeça dela. Eu tenho 61 anos e eu tive a tranquilidade de vir aqui e me associar a alguns profissionais mais novos, com os quais eu aprendi muito. Então, quando você pensa grande, você deve pensar PJT. O PJT só vai ter atendido o seu objetivo na medida em que nós vislumbrarmos que os profissionais formados na primeira, na segunda, na terceira turma, daqui a alguns anos, se tornem novos referenciais, se tornem, eventualmente, até professores no nosso curso. É isso que nós queremos, né? Nós temos a ideia de expandir o curso para outros módulos, abrir outros módulos. No mesmo momento em que a gente inicia essa nova turma, que é a segunda turma do curso avançado de jurisprudência tributária, que é o curso que colocou em prática a primeira linha de pesquisa de teoria de autotributo, a gente abre a seleção, ou seja, a gente inicia, tira do papel a segunda linha de pesquisa, que é de processo tributário. Então, a ideia é sempre trazer o aluno para dentro do projeto. A gente costuma dizer que o PJT não é só um curso. O PJT é um projeto e o curso faz parte desse projeto. A gente pensou muito na hora de escolher o nome. E a gente colocou projeto de jurisprudência tributária por quê? Porque é um projeto. Um projeto é vivo. Um projeto é dinâmico. O projeto, ele deixou de ser dos criadores há muito tempo. O projeto deixou de ser dos coordenadores, dos professores há muito tempo. Por quê? Porque esse projeto, a cada momento que alguém se envolve, ele toma um outro rumo, e um rumo melhor. Essa é a verdade. Exclusivamente, ou como adição ao resto da educação jurídica que alguém pretenda ter, se especializando, se voltando para o direito tributário e a advocacia tributária, esse curso sempre vai ser uma referência de opção. Eu não posso dizer obrigatória, mas aconselhável para aquele que queira receber informação prática, experimental, viva, do direito tributário, porque essa é a proposta do curso. Ou ele tem seu lugar já estabelecido, e oxalá que o sucesso se repita ainda em vários anos. Eu vejo o mercado como um mercado bem competitivo, bastante saturado. Então, aí vem, mais uma vez, a importância do curso, porque quem tem um diferencial de fazer um curso como PJT, que sabe analisar a jurisprudência e está sempre atualizado, esse profissional, obviamente, se apresenta melhor do que os outros. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa para os alunos interagirem com profissionais de toda a natureza. Tanto profissionais que já atuaram ou atuam, como nós temos um professor em empresa, profissionais de grande escritório de advocacia, profissionais com algum background acadêmico, mas todos unidos para ensinar aos alunos como partir da legislação e entender a mecânica que é a interpretação legislativa sozinha, individual, do profissional não é suficiente. Ela precisa ser transposta para a atualização da jurisprudência e a interpretação daquela jurisprudência naquele momento, naquele dia em que ele está precisando prestar a consulta, orientar o seu cliente, para ele poder efetivamente saber qual é o direito aplicável na hipótese e aprender a ter essa dinâmica de atuação profissional para que ele possa gerar o melhor resultado possível na sua atividade. Eu acho que esse curso será um curso que a BDF e o GDT promoverão de forma contínua. Tamanha é a relevância dele. Somos duas instituições irmãs, uma inspirada na outra e as duas buscando o mesmo objetivo social, que é justamente ampliar os debates na área tributária, os estudos, fomentar a capacitação profissional. Minha expectativa é poder utilizar efetivamente tudo o que eu aprendi aqui na prática. Manter o estudo, tentar manter essa forma de estudo do direito tributário, que é estudando as decisões após o curso. Foi um curso que mudou a minha vida completamente, mudou a minha vida profissional em especial e hoje em dia é difícil me imaginar longe do PJT, mas a minha expectativa é que... Bom, agora eu me sinto totalmente preparada para a carreira de advogada tributarista, que eu não me sentia antes. Exatamente, a minha expectativa é que eu dê continuidade à minha vida e que o PJT em si seja um sucesso sempre, porque marcou de fato a minha vida profissional. Então hoje eu me sinto mais confiante até para escolher o profissional que trabalha conosco no escritório. Coisa que eu precisava de um terceiro para avaliar. Hoje nem tanto. Então eu me sinto mais à vontade, não só para opinar, como também para buscar o profissional que está comigo, que está conosco no escritório. Tudo muda diariamente, então acho que não vai ser a mesma coisa que eu vi nesse um ano e meio. Tem sempre o que ver de novo. Acho que sempre tem o que aprender. Há um ditado que diz que nós somos, que os professores são aquilo que os seus alunos se tornam. Essa é a missão de todos os mestres, tanto pelo bem quanto pelo mal. Então eu vejo pessoalmente em relação a eles uma grande responsabilidade minha e tenho certeza que todos os colegas também, professores que compõem o nosso curso, compartilham dessa visão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto